Admirador secreto com letra inicial revelada aqui e agora urgente para você, meu amigo e minha amiga. Tenha certeza, acaso e coincidências não existem. Se de alguma forma você foi conduzido até esse momento, é porque a espiritualidade tem uma mensagem que será canalizada por meio dos nossos instrumentos, especialmente para vocês. Peço para que você firme seu pensamento, limpe sua mente de qualquer influência negativa e faça a sua escolha. Nós teremos três montinhos, é o jogo dos três montinhos, onde haverão três opções de escolhas. E teremos aqui ela, a vovó cigana, para te trazer a tua revelação. Esse seu Admirador secreto que será revelado agora com letra inicial. Você está preparado? Então vamos juntos, eu vou fazer a distribuição dos montinhos. Temos o deck da vovó cigana e o nosso oráculo das letras. Vou fazer a distribuição enquanto você firma seu pensamento. Limpe sua mente e vamos juntos acessar agora a espiritualidade. Autorizo o plano espiritual para que se manifeste e assim possamos canalizar as mensagens que deverão ser entregues aos meus amigos e amigas que aqui estão conectados conosco. E assim está decretado que Santa Sara, nossa protetora, nos cubra com seu manto celestial e afaste as negatividades que porventura estejam querendo nos atingir. Senhora protetora dos ciganos, sempre que estivermos nas estradas do mundo, nos proteja e ilumine nossa caminhada. Ariba meu povo cigano, ariba meu povo da boa sorte que vim aqui, vou jogar mais uma em cada. Vamos nessa, meus amigos e amigas, feita a disposição dos montinhos, peço para que agora você faça a sua escolha. Esse é o momento de você se decidir. Se você sente que deve ouvir as duas opções, três ou apenas uma, fique à vontade. Faça aquilo que o seu coração intuir. Nós teremos aqui nome, sobrenome e apelido da letra inicial e as energias para você reconhecer esse admirador secreto. Enquanto você se decide, eu quero te convidar a participar conosco ao final da terceira leitura de uma forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas. Eu tenho certeza que Ele vai agir diretamente em nossa existência e vai nos ajudar a sanar as nossas crises existenciais, a vencer o inimigo, obter a libertação e as soluções das dívidas. E se é assim, você deseja participar junto conosco, basta você colocar o seu nome aqui abaixo nos comentários. Nós vamos juntos, em oração, pedir pela intercessão do plano espiritual em nossas vidas. Quer intencionar para um ente querido esse momento de oração? Sem problema algum. Coloque apenas as iniciais, se assim preferir, por manter a descrição. Mas agora, vamos juntos a esse admirador secreto? Você já fez a sua escolha do seu montinho, né? Eu vou deixar o olho que tudo vê e o sol aqui ao lado, que será a nossa segunda e terceira revelação. E vamos iniciar com vocês que se conectaram ao olho de oros. Vovó Cigana tem para te revelar que esse admirador secreto é uma pessoa que está próxima a você, tá bom? Veja essa pessoa no seu jardim pessoal, tá? Mas é uma pessoa que vem de outro estado, de outro país, de outra localidade. Essa pessoa se mudou. fala sobre avião também, ou sobre pegar voos, trabalha com viagens, ou viaja muito, tá bom? É uma energia que essa pessoa traz. É uma pessoa que não se prende à rotina. A vida dessa pessoa pode ser pessoas... Como são pessoas que não têm rotina? Vamos lá. Pessoas da área de comunicação, jornalistas, pessoas que trabalham com o público, lidam com o público, que toda hora tem que estar se reinventando, entende? Me fala aqui sobre pessoas que não têm um trabalho que é maçante na rotina, entende? Está sempre em movimento, sempre acontecendo. E eu vejo que essa pessoa aqui, tá bom? Está muito próxima a você, mas muito próxima mesmo, tá bom? Eu vejo que essa pessoa já te observa. Eu vejo ou você ou essa pessoa trabalha em um prédio, tá? Ou mora em um prédio alto, tá? Tem essa energia aqui. E vejo essa pessoa te observando. E ela vê alguns obstáculos para se declarar ou para manifestar o interesse a você. Pode ser as pessoas que estão ao redor, que essa pessoa fica um pouco receosa. Será que vai me interpretar corretamente, né? Eu vejo que essa pessoa está um pouco receosa, sim. Mas é alguém já próximo, sim. Não vejo ainda que vocês se comunicam com frequência, mas é alguém que você dá bom dia, boa tarde, boa noite. Pega um elevador juntos, sim. Tem essa energia aqui, tá? E eu vejo que logo em breve essa pessoa vai quebrar uma barreira. Vai poder vir te adicionar ou perguntar para você mesmo, assim, olha, sabe? Dá o migué. Dá o golpe, assim. O golpe está aí, cai quem quer. Mas não no sentido pejorativo. No sentido de observar algo que você esteja precisando, ou que esteja à procura, é a pessoa ser solícita e haver uma troca de telefone, uma troca de contato, tá? Mas de uma forma bem espontânea. Mas essa pessoa já vai com segundas intenções. Tá bom, minha amiga e minha amiga? As letras iniciais, podendo ser nome, sobrenome ou apelido, temos a letra G, L, A. Se essas letras fazem referência também, alguma lembrança, algo nesse sentido também, fique atento à sua intuição, tá? Letra D, letra E e, por fim, letra Y, meu amigo e minha amiga. Então, essa é a energia desse admirador secreto que logo em breve vai estar se manifestando realmente junto a você. com esse interesse de encurtar essa distância, né? Quebrar aí um gelo e começar a se comunicar e conhecer, né? Vai que dá certo. Vai que fica realmente dali o negócio, meu amigo e minha amiga, tá? E é alguém muito interessante. É alguém de boa conversa, tá? Vamos agora, quem se conectou à segunda leitura, ao sol, peço para você, deixe seu like, se inscreva aqui no nosso canal. Vamos ver o que a vovó Cigana tem para te responder sobre esse admirador secreto que será revelado agora. Letra Inicial. Urgente, meu amigo e minha amiga. É alguém novo. É alguém novo. É alguém que chegou há muito pouco tempo aqui às suas proximidades, tá bom? Eita, meu amigo e minha amiga. Essa pessoa vem de um término de relacionamento recente, tá? Eu vejo que houve processo judicial, separação, realmente divórcio. Não é de separação apenas de um namoro, não. Houve um casamento, houve realmente, né? A pessoa está, status, divorciada. Porque tem uma coisa que não muda, né? Na vida, que a gente tem que defender cunhas e dentes enquanto tem. Que é o status de solteiro e solteira. Já parou pra pensar nisso, meu amigo e minha amiga? Quando a gente é solteiro, a gente só é solteiro uma vez na vida. Depois que casa, de ir no cartório, assinar, você nunca mais retroage a ser solteiro. Você nunca mais vai poder assinar lá, em termos legais, solteira. Você vai ter que assinar divorciado. Então, solteiro, você só é uma vez na vida. Então, defenda pra não perder esse status com qualquer um, meu amigo e minha amiga. Situações à parte, tá bom aqui. Mas fala que a pessoa realmente foi casada, propriamente dita. Vem aí de uma separação. Mas está buscando novas conexões, conhecer novas pessoas. Está se livrando realmente de qualquer vínculo com o passado. Quer novos ares. E eu vejo aqui essa pessoa cruzando com você. O seu caminho. E se sentindo desperto e intencionado por você. Tá bom? Eu vejo aqui que a chegada dessa pessoa na tua vida pode gerar uma grande mudança. Muitas pessoas vão falar, olha, abre... Eu vejo que é uma pessoa que vai ter uma atitude, tá? Abre o seu olho. Essa pessoa já tem uma carga de experiência e de vida, tá? Vejo muita gente querendo te alertar de certas responsabilidades. Pode ser que essa pessoa tenha filhos também, tá? E você... E você pagar pra ver. Ver no que vai dar, no que vai dar aí. E me mostra que essa pessoa não vai ficar querendo apenas ficar. Eu vejo que é alguém que traz consigo a vontade realmente de uma união estável. É uma característica dessa pessoa ter uma estabilidade emocional. E essa pessoa vai sentir isso desperto com você. Mas vai ser uma consequência. Não é que essa pessoa está buscando... Acabei de sair do casamento, quero casar de novo. Não. Mas com você, essa pessoa vai sentir essa segurança. Mas aqui me fala de, no princípio, no início, algumas pessoas realmente jogando um balde de água fria em você. E aí cabe a você determinar os limites e saber que as escolhas na tua vida são feitas por você. Tá, meu amigo e minha amiga? Mas é um admirador secreto novo. Vai chegar logo em breve, sim. Vai cruzar o teu caminho aí. Tá bom? Vejo vocês cruzando em um momento de descontração. Pode ser num happy hour, algo nesse sentido. Num almoço. Veja um ambiente sociável, onde vocês vão se conhecer. E essa pessoa vai demonstrar o interesse e vai dar o primeiro passo. Vamos ver aqui a letra inicial, podendo ser nome, sobrenome ou apelido. S, C, Z, M, P, D. Será aí, ó, pessoas que são envolvidas com o Ministério Público? Imagina, tá vendo aí? Tire pra você da PM, né? Pode ser de Santa Catarina. Tire pra você aí o que também essas letras te trazem, tá? Como intuição. Porque pode muito dizer a você também os sinais desse admirador secreto. Tudo bem? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos para vocês, meus amigos e amigas. Vamos agora a quem se conectou à terceira leitura. Ao olho que tudo vê. Quero te convidar agora, ao final dessa terceira leitura, a participar conosco da nossa forte, poderosa e transformadora oração, onde vamos elevar os nossos pensamentos ao alto e pedir para que Deus interceda diretamente em nossas vidas. Se assim você deseja participar, basta você colocar o seu nome abaixo. Mas agora a vovó cigana vai lhe responder. Admirador secreto revelado com letra inicial. Urgente. Os caminhos. E aqui é colega de trabalho ou de estudo, viu, minha amiga e minha amiga? Vejo um trabalho, uma situação que vocês vão ter que trabalhar juntos, estudar juntos, fazer algo juntos, tá? E aí, vamos lá, a gente pode fazer lá em casa. A gente pode, né? Aquele papinho aí, sabe como é que termina? Exatamente, está desenhado aqui. Acaba ficando, né? Vamos lá, a gente terminando. Se preocupa, não, a gente vira a noite aqui para fazer, para terminar. Vai virar a noite, vai, meu amigo. Vai virar a noite, vai ficar para o café da manhã. Não, tem nem para onde correr aqui, meu amigo, minha amiga. Esse admirador secreto aqui, não vejo, assim, a questão que essa pessoa sonha com você, não sei o quê. É uma pessoa que sente atração por você. Sim, se sente atraído por você, tá? E você também, se você para para olhar, você é um... Oxi, faz meu gênero, faz meu tipo, é meu número. Por que não, entende? E aí vai juntar a fome com a vontade de comer. E aí vai despertar. É algum trabalho, ou algum estudo, algum curso. Ah, vamos lá, a gente vai lá em casa, a gente conclui lá o que tem que ser feito. Vamos lá. Ah, vamos, vamos sim, vamos. É uma pessoa que, obviamente, né? Você tem referências. É uma pessoa que é tranquila, né? Há um vínculo, assim, que no dia seguinte você vai encontrar, de uma certa forma, tá? É alguém que, não é que você vai conhecer na rua e vai direto para casa, não. Não é assim, não, tá? Não é bagunça assim, não. E aí, vamos lá em casa, porque eu tenho lá esses livros, eu tenho esse... O que quer que seja que possa ajudar. Aí vai, vira a noite fazendo, e aí ficou pro café da manhã, meu amigo, minha amiga. A janta vai ser boa. Comida boa? Comida boa. Quer comida boa? Então vai ter comida boa. Amigos e amigas. Vamos à letra inicial, com nome, sobrenome ou apelido. Temos a letra W. Ah, mas eu não vou pra casa de ninguém. Meu amigo e minha amiga, não precisa ir pra casa. Aí vocês vão ficar, depois do horário a pessoa vai te deixar em casa. Você... Ah, vamos entrar aqui pra tomar o café. Vem tomar o café aqui, está aí. Depois você vai e fica pro café, de repente. Tá? Então adeque a realidade. Amplia os horizontes. Pode ser nome, sobrenome ou apelido aqui. A letra inicial, tá? W, F, J, N, Q e K. Tudo bem, meu amigo e minha amiga? Desejo luz, sabedoria e caminhos abertos a cada um de vocês. São três situações totalmente diferentes, mas que é aquela, gente. A gente se propõe... Tá solteiro, tá solteiro. Se propõe a viver, a se sentir livre, leve, sorria, eleve a sua frequência. Gente feliz não tem tempo de estar incomodando a vida dos outros. Gente feliz é ímã de atração, de magnetismo pra atrair a mesma frequência da felicidade pra você. As pessoas se sentem atraídas por pessoas que são felizes, que estão vivendo, que não se prendem a o que os outros vão pensar. Nossos medos todos nós temos, mas o importante é como a gente reverte essa situação de forma positiva e aprendizado. Então siga em frente, cabeça erguida, que você é digno e digno de receber todas as vitórias de Deus em tua vida. Vamos à nossa forte, poderosa e transformadora oração para aqueles que deixaram o nome aqui abaixo. Vamos juntos? Senhor, maravilhoso, grande é o teu poder. Venho à tua presença pedir proteção e vitória sobre os meus adversários. Sei que são pessoas que se levantam contra mim, buscando oportunidades para me derrubar. Creio, Senhor, que tens permitido que essas pessoas atravessem meu caminho para testar meu coração. Não permitas que eu tenha ou sinta ódio ou rancor, nem pratique atos de violência. Entrego essas pessoas em tuas mãos. Tira-as de perto de mim, que não tenham forças para me prejudicar nem aflingir. Seus passos não me acompanharão e nem suas mãos me alcançarão. Suas palavras não me ferirão e nem suas atitudes me abalarão. Concede-me que triunfe sobre meus inimigos, para que eu possa exaltar o teu nome, tua justiça e o teu poder. Senhor Jesus, Pai criador do universo celestial. Senhor Deus, também vim pedir a ti que me ajudes. Não consigo superar o vazio que tenho na alma. Meus pensamentos, minhas palavras e até mesmo meus atos são contraditórios. Meus pensamentos oscilam entre melancolia e euforia. Sinto que minha vida não tem sentido. Às vezes, penso que minha vida foi um acidente. Sinto-me tão sozinho. Tenho dentro do meu coração uma tristeza tão profunda que não consigo explicar. Sinto medo. Tenho dúvidas. Não consigo fazer escolhas que me façam sair dessa situação. Não encontro propósito para minha existência. E cada dia que passa, me sinto impotente. Vejo as pessoas adoecerem, envelhecerem, morrerem. E diante da fragilidade da vida, sinto que é tão difícil lutar. Essa situação me assusta. Ouvi dizer que os que te buscam, te encontram. Não quero ficar só e na escuridão que estou vivendo. Deus, preciso encontrar motivos para acreditar que vale a pena continuar vivendo. Dai-me forças. Desperta em mim a esperança. Livra-me. Salva-me. Brilhe sobre mim teu amor. E derrame sobre mim a tua paz. Quero aprender a crer. Quero viver de verdade. Ouve-me, ó Deus. Dai-me razões para levantar a cada manhã. E descobrir o que a vida tem de melhor para me oferecer. Enxuga as minhas lágrimas. Ensina-me a sorrir. Faz-me sonhar com umas crianças. E esperar o melhor que vem de ti. Obrigado, Senhor. Em nome de Jesus. Assim será manifestado. Senhor, peço também que fortaleça pela promessa dessa palavra, pois quero pedir ter auxílio. Meu Deus, me encontro também com dívidas e estou aflito em busca de solução. Esses compromissos estão tirando o meu sono. Não tenho sossego. Senhor, preciso saudar essas dívidas para recuperar minha paz e minha dignidade. Tu és o dono de todo ouro e de toda prata. E para ti não há o impossível. Abre, Senhor, uma porta. E dai-me condição de pagar, uma por uma, todas as contas que estão pendentes. Sei que não tens prazer em me ver confuso e envergonhado. Por isso, creio que suprirás minha necessidade. Creio também que repreenderás o mal que está em meu lar, impedindo que eu cresça financeiramente. Confiante em teu amor e em teu poder, sei que minha oração será atendida. Eu decreto que deixo ir nesse instante todas as crenças limitantes que travavam o meu caminho e o meu progresso. Não alimento mais a negatividade, a amargura, a mágoa ou ressentimento. Eu limpo o meu emocional de todo sentimento nocivo e pesado. Em minha mente, apenas conservo a positividade e a crença no melhor. Todos os meus traumas se dissolvem, os meus bloqueios se desfazem e as dificuldades desaparecem do meu caminho. Eu me vejo como um ser de luz, belo, inteligente, capaz, amoroso, saudável e merecedor. Atraio pra mim tudo o que preciso e que me auxilia na caminhada. Minha existência é próspera e abundante, pois abandonei todo o passado que me prendia e deixava minha vida estagnada. Nesse instante, me liberto dos traumas de meus antepassados, das crenças limitantes absorvidas dos meus pais, dos dogmas nocivos que assimilei de doutrinas e religiões, dos distames e julgamentos sociais que tentavam me definir, das relações tóxicas que vivi e de todos os resquícios que ainda existam em mim, dos pensamentos de pobreza e dificuldade que conservei, De todas as situações mal resolvidas do meu passado, estou aberta para um novo ciclo em minha vida e pronto para receber as bênçãos que o universo me envia e nos envia agora. Assim seja, assim é e assim está decretado. Desejo luz, sabedoria e caminho abertos a cada um de vocês que estiveram nessa forte e poderosa oração transformadora conosco. Orar é conversar com Deus. Neste momento, tenha certeza que Ele está lhe escutando e vai agir e interceder por você. Tenha fé, tenha esperança, cabeça erguida e siga em frente. Você é digno das vitórias de Cristo, de Deus em sua vida. Por que realizar esse momento de oração ao final da nossa tiragem? A oração é a nossa forma de conversar intimamente com Deus. A ciência e a tecnologia possibilitam a nós, os homens, um salto na qualidade de vida, no desenvolvimento dos nossos potenciais intelectuais. Porém, nós carregamos dentro de si um anseio pelo mistério, pelo sagrado, pelo intangível. Dentro de si, existem perguntas sem respostas e um vazio que se preenche através do contato espiritual. A oração promove esse crescimento. Na oração, seus erros se revelam, seus olhos se abrem para as maravilhas divinas e sua compreensão se alarga. O homem ganha sabedoria e força espiritual. Porque compreendemos que a oração produz em nós a preocupação, tanto pelo próximo como por toda a humanidade. Nos coloca na posição de interceder. A oração é um excelente instrumento para intermediarmos e rogarmos por alguém junto a Deus. É na oração que Deus nos escuta. É nosso momento de intimidade com o Criador do Universo. O homem que descobre a oração torna-se possuidor de um meio eficaz para obter poder. A fim de realizar qualquer obra para que Deus o chamar. Seja na empresa, seja no lar, seja onde for, aonde você atue. A oração vai renovar a sua esperança. Vai lhe tornar capaz de realizar. Vai te trazer honra. Vai te trazer ânimo. É aquela força e sabedoria que a gente precisa para dar o passo necessário. O próximo passo. Através da oração, abençoamos as pessoas à nossa volta, pedindo a Deus todas as boas dádivas que Ele tem para nos dar. A oração é um veículo mais apropriado para as confidências, os desabafos e os questionamentos que o homem deseja fazer a Deus. E Deus vai lhe responder. Tenha fé. Na oração, o homem encontra a forma de se expor perante o Criador. É quando tiramos as amarras. É quando nos mostramos de verdade a nossa intimidade a Deus. Por toda a obra criada, por todas as bênçãos derramadas, por todos os milagres operados, por tanto amor demonstrados, Deus é digno da nossa inspiração, admiração e adoração. O homem sente o despertar desse sentimento e a vontade de fazer realizar a vontade divina em nossas vidas. Até a próxima, aqui no nosso universo, do Clarividência Online. Tchau!